Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estava demorando né pessoal, mas vocês todos aí me desculpem tá, que foi alguns, alguns pobres minhas né, da vida, então eu tô vindo aqui com um personagem só, um personagem só tá, que é o Acha do Black Clover, mas aqui eu vou falar uma coisinha pra vocês pessoal, que eu, que eu tô vendo com, tô vindo né, com esse personagem, com forma diferente tá, forma diferente, então vamos mostrar logo né, vamos mostrar, vocês me perdoem por eu não trazer você que me pediu, mas devido a algumas coisas né, que está acontecendo né, que acontece na vida né, então eu só pude trazer assim, dessa forma aqui ó, dessa forma aqui pessoal, vou mostrar pra vocês tá, De que forma de boneco né, é outra forma tá, vou explicar pra vocês, aqui ó, coloquei, eu fiz essa, essa aí, encaixa aqui né, essa coisinha aqui pra colocar ele ó, a Acha da Black Clover ficou machado, porque eu acabei de terminar tá, pra até calmar um pouco, aqui ó, que eu fiz assim, isso aqui foi feito com papelão, é, rolo de papel higiênico tá, papelão, pra colocar ele né, ele, ele vem assim ó pessoal, vou mostrar pra vocês logo os detalhes assim, o detalhe dele né, outra forma diferente tá, Forma diferente, eu resolvi fazer dessa forma, aqui ó, o bolsinho dele que ele tem, aqui a roupa dele, aqui a forma de boneco dessa maneira tá, não, não pude trazer daquelas formas que eu tava trazendo pessoal, e tava assim, assim no caso, vou dizer alguns, como é que se diz né, alguns motivos né, uma porque tava um pouco enjoada, de uma forma que eu gosto de tá sempre renovando tá, renovando né, as formas de boneco, aí eu, resolvi fazer assim né, e por alguns motivos né, que, gastando demais tá, com os materiais, às vezes, às vezes não tem, não tenho condições de comprar, e você sabe né pessoal, então, eu tentei trazer de uma forma mais, um pouco fácil né, prático, não gasta tanto tá, não é emplastificado, como vocês estão vendo ó, ele é do estilo, articulação ele tem aqui ó, tem aqui ó, pode fazer articulação na mão, tá, é, aqui ele não tem articulação, porque eu fiz esse personagem pessoal, dessa forma aqui, eu vou montar ele tá, aí vocês vão, aqui ó, a cabecinha dele, ó, pra baixar aqui a câmera, ó, aqui, a cabecinha encaixa, eu poderia até ter colado tá, mas, eu não quis, eu não quis colar tá, agora, aqui ó, ele vem com essa espada, eu acho que é uma espada né pessoal, isso aqui, coloca aqui ó, que tem a abertura tá, do encaixe, aqui tá meio escuro, tá chovendo demais aí, aqui ó, a espada dele, é, e ele vem pessoal, ó, com esse sapatinho que eu procuro fazer agora tá, pra poder o boneco ficar em pé, ó, um sapatinho de encaixe, tá, vocês quiserem aprender como fazer esse sapatinho assim, pra vocês colocar nesse tipo de bonequinho assim ó, ó, né, aqui ó, aí eu encaixo aqui, tem um encaixozinho aqui ó, não dá pra ver porque eu pintei tá, o remar aqui tá até descolando um pouco ó, aqui ó, ó, encaixou aqui, encaixou aqui, ó, isso aqui, sabe pra que eu fiz desse modo aqui pessoal? ó, para que o boneco fique em pé, ó, é porque aqui tá num tipo, não é um canto bem retinho né, esse, esse lugarzinho aqui que eu tô, mas, se vocês fizerem colocar num, num, aqui ó, ó, ele fica em pézinho tá, sapatinho, se for uma bota, só é fazer desse estilo aqui ó, desse modo aqui ó, que eu fiz, de tipo encaixe, se for um pezinho também pode, fazer um pezinho assim também né, pra que encaixe o boneco, pra poder ele ficar em pé, não ter que tá encostando ele assim ó pessoal, ó, até encostando ele fica, por causa do pezinho né, mas, é legal assim, colocar o boneco assim em pé ó, em qualquer lugar, você coloca, ó, então tá aqui o asta né, o asta do black clove né, traz, pintura aqui normal, que é uma mochilinha que ele tem na imagem, que eu vi, essa aqui, essa espada aqui ó, foi feito com papel tá, isso aqui foi tipo em camada, né, se vocês quiserem saber como eu fiz, eu vou fazer até um molde, porque esse foi o primeiro tá, foi o primeiro, pra mim fazer, que eu resolvi fazer tá, dessa maneira, por causa, novamente vou falar, por alguns motivos tá, então procuro fazer, renovar né, renovar, porque é o jeito né pessoal, então tá aqui o asta né, o asta do black clove, vamos dizer assim né, é o asta, é o tamanho dele pessoal, é porque eu tô sem a régua aqui, mas o tamanho dele do pé, aqui o ombro, é nove centímetros, assim ó, de altura até o ombro tá, até o ombro, dependendo né, da cabeça do personagem né, aí, mas o corpo do boneco aqui ó, é nove centímetros, mas um pouquinho só, até o pé, desse boneco, então tá aqui o asta né, espero que você tenha, gostei você que me pediu tá, e se Deus permitir, eu voltarei com mais personagens, continuarei tá, tá tudo marcado aqui, e só um aviso né, que eu vou vir com esse estilo de boneco tá, o que ficou aqui, o restante né, dos pedidos, eu vou fazer dessa forma pessoal, porque infelizmente, eu não poderei mais trazer, da forma que eu tava trazendo tá, espero que vocês entendam né, espero que gostem né, porque esse é um tipo de bonequinho, que eu até, admiro, eu gosto de tá renovando tá, renovando, e quanto mais daqui pra frente, eu tentarei procurar, fazer uma coisa bem mais fácil, prático, tanto pra mim, como pra vocês também, porque quanto mais prático, é fácil né, é, menos gasto né pessoal, que a situação não tá boa né, vocês entendem né, então aqui ó, se vocês quiserem saber, como eu fiz esse boneco, vocês falam aí tá, dessa forma né, bonequinho, então tá aí, o asta do Black Grove, então é isso aí, se você gostou do vídeo, e não é inscrito no meu canal, então se inscreva no meu canal, compartilhe geral, ativando o sininho, para você ver todos os vídeos, que eu postar, deixe aquele like, e, até o próximo vídeo, fique com Deus a todos, e, fui!